Eu sou a Bianca Benelli, eu estudo no Colégio Degar de Sondal, eu pertenço ao Grêmio do Colégio Degar, que é o Grêmio 9. Eu vou falar um pouco sobre como viver com gentileza, que é uma coisa assim, que é essencial na humanidade, para que a gente possa interagir com as pessoas de igual para igual, para que não venha a haver certas diferenças ou exclusões. O Grêmio do Colégio Degar, nós estamos fazendo o projeto que é conviver com gentileza, onde a gente tem várias ações, uma delas é o dia do amigo gentil, onde a gente auxilia colegas que têm dificuldades com certas matérias, o colega que tem mais facilidade vai auxiliar esse colega. Também teve o, a gente já fez o dia do abraço, que foi um dia que a gente achou super legal, porque os alunos puderam interagir entre eles, alunos que às vezes até mesmo não se conheciam, às vezes passaram a ser amigos a partir desse projeto. É uma coisa que tem ajudado o nosso colégio a se tornar um colégio mais humano.